Atitude dance, olha o passinho do casalzinho Quando é dia de festa ela tá na ostentação Chamando suas amigas pra descer até o chão Sou um cara muito esperto, eu só fico na visão Me chamo Alex Gomes, o brabo dos paredões O brabo dos paredões Ela já vem arrochando com seu passo envolvente Ela é braba na dança, ela se chama Crisdense Quem aí gosta da gente, joga a mão e dá o gritinho Vai bater no tic-toc o passinho do casalzinho O passinho do casalzinho Olha que quebra de ladinho, arrocha gostosinho Faz um coraçãozinho no passinho do casalzinho Quebra de ladinho, arrocha gostosinho Faz um coraçãozinho no passinho do casalzinho Vai! Alex Gomes e Crisdense, no passinho do casalzinho Atitude dance E quando é dia de festa ela tá na ostentação Chamando suas amigas pra descer até o chão Sou um cara muito esperto, eu só fico na visão Me chamo Alex Gomes, o brabo dos paredões O brabo dos paredões Ela já vem arrochando com seu passo envolvente Ela é braba na dança, ela se chama Crisdense Quem aí gostar da gente, joga a mão e dá o gritinho Vai bater no tic-toc o passinho do casalzinho O passinho do casalzinho Olha o sucesso, vem com a gente! Vem, vem! Olha que quebra de ladinho, arrocha gostosinho Faz um coraçãozinho no passinho do casalzinho Vou quebra de ladinho, arrocha gostosinho Faz um coraçãozinho no passinho do casalzinho Vou quebra de ladinho, arrocha gostosinho Faz um coraçãozinho no passinho do casalzinho Vou quebra de ladinho, arrocha gostosinho Faz um coraçãozinho no passinho do casalzinho Vai! Quero ver todo mundo fazendo com a gente O Pazinho do Cansãozinho